Ela me chama de amor, só me tratar com carinho Ontem ela me ligou, e eu em casa sozinho Tava querendo me ver, mas já era madrugada E agora o que eu vou fazer, minha moto tá emprestada E ela tá louca pra sentar na vara E ela tá louca pra sentar na vara Pra comer essa filha da puta, a distância é curta, eu vou na caminhada E ela tá louca pra sentar na vara E ela tá louca pra sentar na vara Pra comer essa filha da puta, a distância é curta, eu vou na caminhada E ela tá louca pra sentar na vara E ela tá louca pra sentar na vara Pra comer essa filha da puta, a distância é curta, eu vou na caminhada Vou na sola, pra tacar a pioca Vou na sola, pra botar a pioca Vou na sola, pra tacar a pioca Vou na sola, pra botar E ela tá louca pra sentar na vara E ela tá louca pra sentar na vara Pra comer essa filha da puta A distância é curta, eu vou na caminhada E ela tá louca pra sentar na vara E ela tá louca pra sentar na vara Pra comer essa filha da puta A distância é curta, eu vou na caminhada E ela tá louca pra sentar na vara E ela tá louca pra sentar na vara Pra comer essa filha da puta Diz pra ser curta, eu vou na caminhada Vou na sola Pra tacar a piroca Vou na sola Pra botar a piroca Vou na sola Pra tacar a piroca Vou na sola Pra botar Pra botar Pra botar Pra botar Só pelo beat já dava pra saber né DJ LK Beat Autenticado Ela me chama de amor Só me tratar com carinho Ontem ela me ligou E eu em casa sozinho Tava querendo me ver Mas já era madrugada E agora o que eu vou fazer Minha moto tá emprestada E ela tá louca pra sentar na vara E ela tá louca pra sentar na vara Pra comer essa filha da puta Diz pra ser curta, eu vou na caminhada A distância curta, eu vou na caminhada Vou na sola Pra tacar a piroca Vou na sola Pra botar Pra botar a piroca Pra botar a piroca Vou na sola Pra tacar a piroca Vou na sola Pra botar E ela tá louca pra sentar na vara E ela tá louca pra sentar na vara Pra comer essa filha da puta Pra comer essa filha da puta A distância curta, eu vou na caminhada E ela tá louca pra sentar na vara E ela tá louca pra sentar na vara Pra comer essa filha da puta A distância curta, eu vou na caminhada E ela tá louca pra sentar na vara Pra comer essa filha da puta A distância curta, eu vou na caminhada Vou na sola Pra tacar a piroca Vou na sola Pra botar a piroca Vou na sola Pra tacar a piroca Vou na sola Pra botar Pra botar Pra botar Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado